Opa! 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 Agora outra vez meu mapa! Opa! Estupidez, mas nunca aconteceu! Este é meu mapa! Sem as AGB, mas já! Mano, o gajo é cortar uma puta ouve um gajo é cortar um atum fresco! Numa banca tipo normal de feira, estás a ver? Ia vender o kill para cá, diga-me! Um gajo agora vai direto para o B! E sobe! E sobe! E sobe! Eu entro de DCMG! Mas entra mesmo! E agora vou entrar mesmo! E sobe! E sobe! E tu volte, mid-man, para virar! Defenda as supray-lines, a todas as custas! A front precisa da amunição! E sobe! 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 Estou aqui no A! Estou aqui no A! Recuer, recuper, vou dar uma volta! Estou toda a sorma. Olha ai. Foi um bom A. Estão plantados. Estava mais para a tua esquerda, tipo agora esquerda. Estava bem, mano. Era bem. Se calhar ali, tipo, no ar, tens de ganhar mesmo. Pelas madeiras, mano. Se calhar para tens um Ed Blitz para dar os desafios logo. Mas foi bem, foi bem. Os gajos fazem o ano também, mano. Eu sei de como. Eu vim para o mãe. Não sei como é que eles faziam os nidos. Quer dizer, ninguém mandou o nido, mano. O mãe não passou nem gancho, mano. Aqui um em cima do B. Em cima do B, mano. Ai, eu estava comido, mano. Acosta já, acosta as costas. Está a puxar. Agora vai. Merda, cara. Agora vai, cara. Ah! 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 Seja e destrói! Defenda as linhas de suporte a todos os custos! A fronte precisa da amunição! Veja! We group Search and destroy Demolish their supply lines Explosive on the move 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 Defend our supply lines at all costs The front needs that ammunition Explosive planted Explosive planted Explosive defused Explosive defused Explosive on the move Good work! Prepare for the next advance Search and destroy Explosive on the move Explosive their supply lines Explosive on the move Explosive on the move browsing the move ks Explosive on the move Explosive standing Satan autops Terms u Explosive on the move Explosive again Explosive on the move Explosive on the move Explosive on the move tronal Vem, chaval. Vem, chaval. Vem. O merda dos grupos, cara. Você está a dar erro, cara. Se não, eu volto. Estava aqui na manhã da legma. Search e destrói. Defenda as linhas de suporte a todos os custos. A frente precisa da amunição. Ele volta com uma barra. Eu nunca tinha visto. Está em frente, está em frente. 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 A1 no A. Bem, é isso. Está em frente. Achas que vale a pena utilizar agora? Ah, não sei. Como é que sabes? Estava em frente. Estás en Félices. Estava em frente. Estava em frente. Estava em frente. E aí E aí É que uma barra mano e não sei como é que é onde eu tô no jogo eu sei sincero Acho que era isso tava a folhar o grupo era eu o líder Demolize a ordem e confie o inédito na plena Explosive Ah Não, não é isso, mano. Não, não é isso, mano. Eu cortei no B com ele. Calma. Ai, mano, tava com os strikes. Acho que veio aqui, tá, mano. Puxa, puxa pra dentro do B. Eu volto. Vamos lá. Vamos lá. O último tava costas. Já vou apontar pra aqui. Mas deve ter puxado mid já. Costas, mano. Vamos lá. Eu volto. Já tá com o netflix. Eu digo que ter strikes neste jogo, mano, é bem da cena. Tipo, random. Às vezes parece que nem é preciso. Mas vale um gajo andar aí a correr e matar os gajos. Puxa prudência em seu acontecimento hoje. Falte-se. Não tá no grupo, ele, mano. Fala Onyx. Dá-me as costas outra vez. Fala Onyx. Fala Onyx. Uma atrás, outra. Agora senta-se ao Bells. Pra descansar. Tchau. Tchau. Tchau.